Oi lindonas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa maquiagem, uma inspiração pra vocês usarem no Natal. Eu estou gravando esse vídeo em parceria com a Tati, com a Stephanie e com a Johanna. Eu vou deixar o link do vídeo delas aqui embaixo no box de informação, corre lá que o vídeo delas estão super legais. E não esquece de dar seu joinha que é pra ajudar a divulgar o meu vídeo. Vamos lá pra acompanhar esse tutorial que tá super fácil, se eu conseguir vocês também vão conseguir. Vamos lá! Pra começar eu vou aplicar o corretivo em toda a pálpebra móvel, pálpebra móvel, e vou esfumar com um dedo. Agora eu pego a sombra Sinabá da Mary Kay, vou depositar no canto externo dos olhos, e vou esfumar levando essa sombra do canto externo pra todo o meu côncavo. Esfuma, esfuma com toda a paciência do mundo. Com bastante carinho, esfuma, esfuma a vida inteira em mais seis meses. E depois eu pego o pincel número 15 da Vult, limpo, pra poder tirar toda a marcação. Eu pego essa sombra da paleta da Miss Rosé, é um dourado, e deposito com o dedo mesmo na minha pálpebra móvel. E vou esfumar essa sombra preta da Vult, no canto externo, pra dar profundidade. Agora eu vou aplicar um Prime da Mary Kay, no centro dos olhos, e vou depositar esse pigmento dourado, bem ali no centro dos olhos, como se fosse uma pálpebra luz. Pego esse pigmento do Capricho, no Boticário, e vou aplicar no canto da lágrima, e também iluminar abaixo da sobrancelha. Agora eu vou fazer o meu delineado de gatinho, com toda a paciência do mundo. Faço um traço rente aos cílios superiores. Uma linha seguindo ali a linha da água. E depois eu vou unir um ponto ao outro. Agora eu passo o lápis preto da Ruby Rose, rente aos cílios inferiores. Vou esfumar com o pisseu lápis. Passar o lápis bege, rente à linha da água. Já apliquei cílios postiços, e agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Então foi isso, essa foi a maquiagem. Viu só como está super fácil. Se eu dou conta, vocês também dão conta. Não esquece de correr lá no canal das meninas pra ver o vídeo delas. O vídeo delas também é tema natalino, tem Faça Você Mesmo, tem várias coisas legais. Corre lá que está bem legal. Um Feliz Natal pra vocês, que vocês tenham um Natal maravilhoso. Que possa passar o Natal com a família de vocês, e possa aproveitar bastante. E que o Papai Noel seja generoso com vocês. Se não é inscrito no canal, corre aqui embaixo e se inscreve pra sempre estar por dentro das novidades. Clica no joinha que é pra ajudar a divulgar os meus vídeos. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!